Eita, mano, que isso, velho? Eu tô indo de cara aqui em cima. A frota de cara. Olha isso, Felipe. Eu tô indo de cara aqui, velho. Caralho, rapaziada. A nossa vida não parece principal, não, Felipe. Eu tô indo de cara. Ah, não, velho. A granada foi tudo torta, velho. Ah, não, gente, não. Eu tô ligado. Você é do muente, Fred. Ah, não, mano. Ah, não.